Novi Saab de Cocote Novi Saab de Cocote Novi Saab de Cocote Saab de Cocote Novi Saab de Cocote T'arço de novo vídeo T'arço de novo vídeo T'crisse este é um supermeri Desenca que todo o ovo é suco e já jove Nasso preso de CTV Lalalalalala Coca de Rosy Avento tu Prečo ja som si povedal Že reinstalujem počítač Zistil som čo mňe chyba Zistil som čo mňe chyba Chyba je prosím pekne v OBS Od tohto momentu Už nenabehne hra A robí to potom reinstalujem Windowsu Prečo som to ja reinstaloval Radšie som mal prežiť tie lagy Vysvetlite mi prečo Nevidíte hru Proste atapňujem sa náspäť do Windowsu A viete čo jedine pomôže Vidíte Windows vidíte Windows vidíte Ale keď sa dám do CSK Habino Týr 1 streamer Ako neviem sa ojebavať Reštat po Reštat počítaču bola Najlepšia vec Akú som mohol urobiť Čo by sa mohlo dojebať ne? Povedzme si pravdu že Týr 1 streamer si nebol ani keď ti to fungovalo Najlepšia ja som bol 3-1 streamer keď v Československu a nevedel to čo je Twitch To som fakt taký náročný A že chcem aby mi proste fungoval normálne Prezmeru mi si chod celý počítač Ešte mi vypla aj hudba Ako keby sa mi úplne urval Čo? Vytrhnúť ten sieťový kábel Aj napájací kábel A viebať to v okno Niečo musí byť dojebáne proste Framework Ja som mal cesto veľa problémov To piče skurvenej Ešte zhodím telefón Jednoducho keď zápnem fullscreen CS-ko Tak je tma Súmec pretože mi strašne sekalo CS-ko Tam musel byť napozreť nejaký proces debilný Ktorý mi zasekával CS-ko Aj keď som mal dobré FPS-ko Tak som sa rozdolo to reinštalovať A hle ani vo si mi ma nenapadlo Mi to takto rozjebe celú hru aj všetko Laguje to vo fullscreene? Na to bude to keď to cítim aj ja Aké nepočne lagy tam sú Náročne že to bez streamovania nejde nasimulovať Ja som dával rekord video A všetko vyšlo dobre Ale v momente ak skúšam cez stream Tak to robí pičoviny Encoding overloaded Ale prečo? Ľudia pochopte že to robí v momente Keď to zachvítá Ja mám 200% teraz To znamená že obejrejsko To je všetko spoločne Grysky smyslá Dotá problémy Po hladni silátej ten Něž jemám červený kratokul Keď mňu nejdeš need Mňu nejdeš nemohet své Jako Aby za chytem Ok Tchau, tchau. Ei, ei... O que aconteceu? Não, não é... Só que não vai estar em um problema. Mas, Pitu, o que você saiu? Não, eu estou em um para o computador, porque eu estava na CES, e o último dia eu estava em um para o Predator, mas eu estava em um para o computador. E aí está tudo bem, tudo bem. Pô, tudo bem. Não, não sei se você está em um para o computador, mas eu estou em um para o computador, Então, eu vou falar sobre isso. Você fala sobre isso. Você vai falar sobre isso? Monitor. Você vai falar sobre isso? Foi a melhor. Eu acho que não estou falando sobre isso. Eu não estou falando sobre isso. Mas eu tenho um tipo de ver, mas eu tenho um pouco mais. Não sou nervosa. Isso vai vir. Você vai falar sobre isso, porque você vai falar sobre isso? O que é isso? É isso aí, veja. Mas não é isso aí. 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 Se quiser jogar um bom passe-pás, porque é bom, então não é isso aí. Se quiser jogar contra o chiflícante, botão, tico-cód, e contra o cheater, então não é isso aí. Pô, gente. Tico-cód. Se quiser jogar um café, viu? Se quiser jogar com tico-cód? É uma coisa dramática. É, é, é. Tico-cód. É isso aí. É.